Gio, na verdade Gilberto Alves, nasceu em Belo Horizonte no dia 24 de dezembro de 1950. Começou a jogar futebol nas equipes de base do Cruzeiro e a partir de 1970 passou pela Uberlândia, Vila Nova, Comercial do Mato Grosso, chegando ao Fluminense do Rio em 1973, onde ficou até final de 1976. Pelo Tricolor fez 172 partidas e marcou 75 gols, conquistando os campeonatos cariocas de 1975 e de 1976 com a famosa máquina Tricolor. A partir de 1977, jogou pelo Botafogo, Corinthians, Real Múrcia da Espanha, Coritiba, América do Rio, São Cristóvão do Rio e encerrou a carreira no Farense de Portugal, onde começou a profissão de técnico em 1984. Treinou várias equipes do Brasil e do exterior. Pela seleção brasileira, fez 41 jogos e marcou 13 gols. Disputou o Mundial de 1978 na Argentina e foi artilheiro do Torneio Bicentenário dos Estados Unidos em 1976. Recebeu o apelido de Búfalo Gil por ser forte, rompedor e veloz, além de finalizar muito bem com as duas pernas. De bem com a vida é Gil quem conta. Como é que você começou a jogar futebol? Eu iniciei minha carreira no Cruzeiro em Belo Horizonte, como todo garoto, numa peneirada. Um amigo meu me convidou para fazer a peneirada e ali tinham 600 jogadores, garotos como eu, para escolher 22. Eu treinei segunda, terça, quarta, quinta e na sexta-feira eu era um dos escolhidos entre os 22. Quem foi o seu primeiro técnico no Cruzeiro? Gerson dos Santos, jogou no Botafogo há muitos anos atrás, depois ele subiu para o Juiz Infantil e posteriormente dirigiu o time principal e que me levou até a categoria de principal do Cruzeiro. Qual foi o melhor time que você jogou no Fluminense? 7-5 e 7-6 são duas equipes totalmente diferentes. Eu acho que, taticamente, a de 7-5 era a melhor. Tecnicamente, a de 7-5 era a melhor. Porque a de 7-5 era Félix, Tuninho, Silveira, Assis e Marco Antônio. Essa defesa já era bastante tempo do Fluminense. Zé Mário, Rivellino e Paulo César, que o Paulo César veio com o Rivellino, o Paulo da França e o Rivellino do Corinthians. Jogava eu. No início jogava com a Furinga eu e Zé Roberto. Depois veio o Mário Sérgio, ficou eu, Manfrini e Mário Sérgio. Tecnicamente, a de 7-6 eu acho um pouco superior. Agora, taticamente, a de 7-5 era muito bem posicionado o time dentro do campo. 7-6 já é uma diferença, jogadores mais experientes, que era Renato, Carlos Alberto Torres, Edinho que subiu. Miguel e Rodrigues Neto, Pintinho, Rivellino e Paulo César. Eu, que está falando no caso, Dovoi e Diceu, onde fomos bicampeões. A única tristeza é que nesses dois anos nós perdemos dois brasileiros. Eu acho que o Horta não ficou satisfeito com essa situação de dois brasileiros perdidos. E fez o troca-troca. Eu estava na Colômbia com a seleção e quando eu cheguei no Brasil já tinha sido feito a troca-troca. E eu fui para o Botafogo. O seu melhor técnico no Fluminense? O melhor treinador foi o Didi. Valdir Pereira. Valdir Pereira. Esse, para mim, falava pouco, mas muito bem o objetivo. Um estudioso do futebol daquela altura, que não era tanto de estudar os times, ele estudava, falava muito pouco. Mas sempre quando falava, nosso time entrava em campo já sabendo o que ia fazer. Ele explicava tudo direitinho e participava com a gente no treinamento. Porque era um gênio da bola, né? Bater na bola igual aquele homem. Nunca vi ninguém bater na bola igual. Então ele explicava, gente, detalhe por detalhe, do jogo, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Para mim foi o Didi. Diga aí o nome de dois ou três jogadores com quem você mantém amizade até hoje. Jogadores que têm atuado junto com você naquela época da máquina. Bom, os mais chegados comigo são, no caso, que moram no Rio, né? O Marco Antônio Rodrigues Neto. Estamos sempre juntos. E Pintinho, quando vem da Espanha todo final do ano, a gente passa sempre um mês junto. O Paulo agora está morando, o Paulo Cajú está morando em São Paulo. A gente é até padrinho da minha filha. É o que eu sou mais rivelino, de vez em quando, encontro com ele. A partida mais importante que você fez pelo Fluminense? É uma partida que eu saí do banco para decidir o jogo. Era Fluminense e América. E aí uma jogada do Marco Antônio, ele sentou do lado esquerdo da bola. E a bola mais difícil de você pegar é com a direita. Eu peguei com a esquerda. Lá do contrário, peguei com a esquerda. A bola foi assim, lá na gaveta, um golaço. E a partir daí ele me chamou. Eu disse, ó, a partir de agora eu vou ser o ponto direito do Fluminense. Esse é o gol mais importante que eu considero que eu fui no Fluminense. Porque de você de titular, passar a reserva e virar titular depois de um gol desse. Gil, uma vez eu ouvi um comentarista dizer que o Rivelino era o arco e você era a flecha venenosa. Você concorda com isso? Pode ser o arco e a flecha, sim. Porque a velocidade da bola dele era um troço impressionante. E eu, como era muito veloz, e a facilidade que eu tinha de bater com a perna esquerda e com a direita era muito grande, então facilitou o trabalho. E até porque a única coisa que a gente conversava antes do jogo é que o Manfrini, como jogador muito técnico, que era um centroavante falso na época, o Manfrini atraía a marcação do zagueiro para puxá-lo para o meio campo, para abrir aquele corredor atrás. Então, quando o Manfrini vinha, se dava no Manfrini, mas me devolvia. E daqui mesmo o Rivelino metia a bola. Então, eu saía praticamente no meio do quadro de zagueiro e do lateral esquerdo, até esse quadro de zagueiro virar e o lateral esquerdo virar para me acompanhar. Normalmente, um cara que é velocista, ele tem uma vantagem muito grande. Ele ganha 3, 4 metros e é impossível pegar. E, nesse sentido, os gols foram saindo. As pessoas dizem que o Rivelino que me fez, jogador, essas coisas todas, mas eu aceito, entendo, até porque quando eu joguei a Copa do Mundo, eu já tinha saído dois anos do Fluminense e não jogava mais com o Rivelino. É só uma coisa que eu queria dizer. E você, com a seleção brasileira, você se consagrou? Você acha que foi bem? A melhor fase minha foi 7 e meia, né? Que o bicentenário dos Estados Unidos, eu fui artilheiro do torneio, ganhei o que foi a revelação do campeonato. Nós ganhamos o campeonato em cima da Itália 4 a 1 na final, fiz os dois gols. Eu acho que na seleção eu fui bem. Ganhamos Copa Roca, Taça Rio Branco, que agora é a Copa América, agora estão querendo reeditar de novo a Copa Roca. Tive uma passagem muito boa pela seleção, mas o melhor momento meu mesmo no futebol foi no Fluminense. Você conseguiu fazer a sua independência financeira com essa carreira tão brilhante? Independência financeira não, né? Até porque a situação de nós jogadores dos anos 70 se ganhava bem para você sobreviver. Agora para ficar milionário com a carreira independente, não. Tenho uma vida razoavelmente tranquila, meus filhos criados, todos formados, mas não tenho uma situação financeira privilegiada como os jogadores de hoje, né? Porque hoje qualquer jogador sem ter inveja, sem ter bronca, qualquer jogador de nível regular para baixo ganha 50, 100 mil por mês. Como é que é a sua família? São quatro filhos, né? Uma mora nos Estados Unidos, Fernanda, do primeiro casamento, mora com a mãe dela nos Estados Unidos já há 20 anos. Tem Bruna, que é produtora de cinema, trabalha com a família L.C. Barreto, de cinema. Até fez agora há pouco tempo o filme do Lula. Meu filho Bernardo, esse é o velha negra da família, que ele é flamengo. Ele é flamengo, mas é a opção que ele teve. Evitei um temporão com a mesma mulher, que é para a compra, é verdade, a mesma mulher. Eu tenho um filho de 12 anos, Marcelo, esse é tricolor doente, minha filha é tricolor, minha mulher é tricolor. São 36 anos já casado, quase 36 anos. Eu acho que não tenho mais condição de mudar, nem trocar de mulher mais, até pelos cabelos brancos, 60 anos que tenho. Tenho uma família consolidada, graças ao bom Deus, e vamos vivendo. Você vive em Niterói. Qual o seu time de coração? É o Cruzeiro ou é o Fluminense? Bom, eu sou Fluminense e Cruzeiro, porque o Cruzeiro me iniciei a minha carreira, mas tricolor, por um segundo detalhe. A minha mãe, minha falecida mãe, filha de italiano, meu avô Rossini, milanês. Eu sou preto, mas sou neto italiano. E aí, a minha mãe, a minha mãe sendo tricolor, e meu pai com meu irmão, já são falecidos, tudo flamenguista. Então, a gente garoto, 8, 9 anos de idade, meu flamenguista, naquela altura, ganhava do Fluminense. Então, meu pai fazia uma covardia com a minha mãe, brincava, posso falar, sacaneava a minha mãe. E eu fui pegando aquele amor pelo Fluminense, sem conhecer nada de Fluminense. A única alegria que eu tenho, e tristeza ao mesmo tempo, meu pai não me viu jogar no Fluminense. Eu queria dar o troco nele, né? Eu queria dar o troco nele como jogador do Fluminense. Ele morreu antes. Mas a minha mãe, minha falecida mãe, me viu jogar no Fluminense, foi ao Baracanã várias vezes. Eu trouxe ela no Rio para ver o jogo do Fluminense jogar e me tornei Fluminense. Quando eu fui para o Botafogo, até uma entrevista que eu dei, não sei que emissora foi na época, não sei se foi a Globo ou se foi Tupi, os caras perguntaram o time que eu gostava, e eu disse que era Fluminense. Isso deu um reboliço monstruoso, né? Porque eu disse o Botafogo, eu não aceito. E o primeiro jogo, para a tristeza minha e da minha família, eu fiz gol no Botafogo, no Fluminense. Na gama 3x1, dois gols, um gol no Manfrini. E eu não sabia o que fazer quando eu fiz o gol. Porque ser novo não tem aquela experiência como eu tenho agora, mas eu sempre fui tricolor e não vou negar isso para ninguém. As pessoas podem ficar chateadas com o meu Botafogo, porque eu joguei lá quase quatro anos. Gosto muito do Botafogo, tenho um carinho especial do Botafogo. Mas desse lado aqui, mando o tricolor. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.